Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso, caminhou na direção deles e perguntou… Quem é que estão procurando? Jesus de Nazaré. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse… Sou eu. Eles recuaram e caíram no chão. Perguntou outra vez… Quem é que estão procurando? Jesus de Nazaré. Eu já afirmei que sou eu. Se é a mim que procuram… Deixem que estes outros vão. Jesus disse isso para que se cumprisse o que Ele tinha dito antes. Pai de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Guarde a sua espada no lugar dela. Por acaso pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Ah! Ah! Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então, o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e, por isso, conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então, ela deixou Pedro entrar. Você não é um dos seguidores daquele homem? Não. Eu não. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu… Eu sempre falei a todos publicamente. Tudo o que eu ensinei foi nas sinagogas e no templo, onde o povo vai e se reúne. Eu nunca disse nada em segredo. Então, por que me faz essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pergunte a eles o que eu disse. Eles sabem o que eu disse. Isso é maneira de falar com um grande sacerdote. Se eu disse alguma mentira, prove que eu menti a todos aqui. Mas se eu falei a verdade, por que está me batendo? Depois, Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram, você não é um dos seguidores daquele homem? Não, não sou. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou… Será que eu não vi você com ele no jardim? Não. E no mesmo instante, o galo cantou. Aientro! Aos sonoram! Amém, porque o alvo está no jardim. E não foi o calor a qualquer outra coisa. Foi! – Estou muito tempo! – Estou muito tempo!